Gente Carioca, e vem você também assistir esse programa incrível com a Cida que está brilhando há anos no Gente Carioca. Beija. Já estamos em ritmo de Copa. Gente Carioca sempre presente, sempre com os acontecimentos atuais da semana. Acabaram de ouvir a marchinha, acabaram de ouvir o pessoal que gravou a marcha da Copa. A verdadeira marcha da Copa. E já começando, Gente Carioca com muita alegria. Um aniversário de uma dupla muito conhecida de vocês. Paula Godard e Fernando Resch. Diretamente da Gafieira Elite, a nossa estrelíssima, também no palco, Cida Moraes. É Paula Godard, hoje, fazendo aniversário junto com o Fernando Resch. Vamos que vamos. Paula, como é que é receber tanta gente aqui na Gafieira Elite? Olha, não tem preço, Cida. Não tem preço. Nós estamos fazendo essa festa, eu e o Resch, porque a gente preserva muitas amizades, amigos que acompanham a gente durante todo o ano, né? Nós estamos aí nos teatros, nas casas de show, e os amigos estão sempre nos acompanhando. Então, merecidamente, o nosso aniversário, nós que trabalhamos tanto, merecemos nos dar esse luxo de fazer essa festa maravilhosa, lotada de gente bonita, lotada de você, de gente carioca e de outras pessoas mais. Muito obrigada, estou muito feliz, estou muito emocionada. E está aí o meu amigo do lado, que também é o idealizador dessa festa. Resch, me fala, me conta aqui agora sobre essa festa que está rolando hoje aqui, em sua homenagem da Paula Godard. Olha, foi um convite do Paulinho, do Elite, da Ster, né? E quando ela me falou, eu falei assim, mas no Elite, vai precisar de uma produção muito alta. Não precisa, porque... Que bom, nós somos muito populares, nós temos grandes amigos, isso é muito importante. Amigos do coração mesmo. Aí conseguimos de uma maneira muito fácil para todo mundo vir, porque é ingresso grátis, livre, vem quem quer, vem nos abraçar, beijar, fotografar. Uma banda maravilhosa, vão ter várias atrações, vai ter um bolo maravilhoso. O Sindicato dos Artistas, o nome do Jorge Cotinho está aqui presente, que bom. E outra coisa, precisamos de festa, estamos cheios de tiro, estamos cheios de maldade no Rio de Janeiro. Queremos festas que comecem 4 horas da tarde e acabem às 10. É o razoável. E viva Paula Godard, minha grande amiga e irmã. Viva a gente, né? Viva a nossa amizade. Do resto que é o irmão que Deus me deu. Então que a gente conserve sempre isso. Deus há de ajudar eternamente. E eu estou muito emocionada, como eu falei, porque é muito difícil conquistar amigos. Perder amigos é fácil. Conquistar amigos é muito difícil. Então eu estou muito feliz com essa quantidade enorme de amigos que nós conseguimos juntar. Um beijo grande. Tchau. Mais uma coisinha. Como eu estou comentando, 50 anos de carreira. Então, há um mês que eu estou comemorando. Quero agradecer a todo esse pessoal, ao Jornal Post 6, a vocês, gente carioca, estão me seguindo sempre. Então, são 50 anos de carreira, de muito trabalho. Esse é o seu presente. A Gaferia Elite e só amigos. Só amigos. Isabelita dos Patins. Essa figura que não pode deixar de estar nos bailes. Que existe alegria e muito amor. Essa pessoa que ela tem uma exuberância, uma alegria, que vem aqui do coraçãozinho dela. Oi, crianças. Como vai? Tudo bem? Mais uma vez aqui junto a eles todos. E para mim é uma honra poder estar aqui, prestigiar o Fernando Reis, que é a Paula. Que são super batalhadores. Porque eles, é de AC, eles cantam dupla, sapateia, limpa o salão. E ainda convida a gente para almoçar. Olha que chique. E a você, meu amor, cada dia está mais bonito. O casamento fez muito bem. Eu gostei do câmera, mas não posso falar nada, porque ele agora é comprometido. Mas, amado, venham para cá sempre assistir o espetáculo que é esse programa. Porque a essência carioca leva para você tudo o que está acontecendo em nossa cidade maravilhosa. Porque apesar de nós pensarem, ele é uma guerreira. Ele está em todo lugar, tá, meu amor? Timete. Um beijo no coração, Bela. Bom, e Cida Moraes hoje invade aqui a Elite, que é um lugar de muita festa, muita música, muita dança, muita alegria, que será comemorada a aniversidade de Fernando Resch e Paula Goddard. Em grande estilo. O bolo a gente já descobriu. O bolo está aqui, ó. Ó. Oferecido pelo nosso maravilhoso. O bolo foi oferecido pelo Jorge Coutinho. Vamos lá. Chegar nele aqui, Jorge Coutinho. Vamos aqui. Opa, opa. Jorge Coutinho. Hoje a gente está aqui numa comemoração dupla, né? É, dupla. Fernando Resch e a Paula, não é isso? Exatamente. Não, sendo que o Fernando Resch, ele é flamenguista, eu sou vascaíno. A Paula, eu não sei. Então, hoje a gente, o Bacari me contou que você está indo aí, vindo aí a candidato, né? Eu sou pré-candidato ao Senado e quero contar com o apoio de todos os meus amigos da categoria, que é muito importante, acho que ter alguém que se preocupe com a cultura, né? De centralizar um pouco essa cultura, fazer uma cultura mais regional, essas coisas todas. Vou apresentar aqui a Lília Araújo, uma atriz jovem, que é autora de uma peça. Bom, Lília, você é autora de uma peça, que peça é essa? Então, a peça se chama Carta para Minhas Irmãs. É uma peça autoral que a gente está querendo apresentar, se tudo der certo, no Glaucio Gil. E nós somos um grupo de quatro mulheres, nós estamos no momento de a gente falar sobre esse poder feminino, e dessa representatividade indígena, negra, enfim, é isso. Fala sobre isso, sobre amor e sobre mulheres. Então, aguardem que vem novidade por aí. A gente carioca sempre levando o que acontece na Cidade Maravilhosa. Vem comigo. Selma Costa, a cantora, fez um show recentemente, não é isso? Sim, a gente está sempre trabalhando, né? Recentemente eu estive no Cariocando, e o show foi muito bom, graças a Deus. Juju Maravilha! Vem cá, meu amor! Vem cá, vamos mostrar essa beleza! Tudo bem, Juju? Bem, querida! Vamos falar com você! Bom saber que você está podendo, né? Mostrar a beleza. Lembrando sempre a Carta Miranda. Sim, vim prestigiar a Paula, que é maravilhosa. Mais um aniversário dela. Ela, como sempre, recebe muito bem. E eu estou aqui para dar parabéns, desejar que ela tenha sucesso e saúde. E você está muito bonita, hein? Obrigada! Você me dá a receita. Beijos, linda! Saúde, paz! Jordi, o que está acontecendo aqui que você vê hoje? Homenagem a Paula Godá e o Fernando Resco. Manda uma mensagem para eles. Olha, Fernando Resco e Paula Godá levantam a bola de todo mundo. São os ícones da alegria do Rio de Janeiro. Hoje é um dia especialíssimo só de amigos, amigos, amigos. Todos os meus discursos eu conheço amigos. Hoje é dia dos amigos. Fernando Resco é um ícone das artes cênicas no Rio de Janeiro e no Brasil. E Paula Godá está no mesmo dia fazão. O nome deles é Alegria Rio de Janeiro e amigos. Estou aqui prestigiando os dois grandes amigos e parceiros, Paula Godá e Fernando Resco, nesse encontro maravilhoso aqui na Gafieira Elite, recheado de amigos e alegria. Parabéns aos meus grandes amigos. Um beijo, muitas alegrias e felicidades sempre. Aqui eu posso dizer que é o tambor sagrado da Gafieira. Eu danço aqui desde 64 nessa casa. E chegar aqui e encontrar o amigo Fernando, a equipe do Gente Carioca é maravilhoso. Então, olha, estou reaparecendo e conto com vocês. Eu estou com os eventos de teatro, vou contar com você e meu amigo Daniel. Ok? Ok. Gente carioca é assim, em todo lugar. Obrigada. Está maravilhosa. Começamos a Copa e no tempo de Copa o Omar aparece. Carmen Miranda, a Copa é com a gente mesmo. Obrigada. Abraço. Primeiramente de tudo, eu quero dar uma boa noite e agradecer por esse carinho, dessa maravilhosa empresa que está sempre dando uma cobertura, sempre dando um apoio. Para mim, é uma das melhores que nós temos no nosso país. Eu vim dizer aqui porque eu tenho mais ou menos quase 10 anos e conheci essa pessoa maravilhosa que realmente é uma amiga de verdade. Amizade é muito difícil conseguir hoje em dia. A gente não se compra, a gente se constrói. Eu amo essa minha irmã. Paula, que Deus te abençoe, que ilumine seus caminhos, que o mal não lhe enxergue. Estou aqui inteira para você, minha amiga. Um beijo. Alto. Eu tenho que falar para o Fernando Resc, para a Paula Godard. São pessoas maravilhosas, estão no nosso coração. Adoramos. São pessoas brilhantes. Desejo um feliz aniversário, com muita saúde, paz e muitas vibrações positivas. O Araújo aqui é uma pessoa que a gente tem que conhecer. Conta para a gente, Araújo, o que você faz hoje em dia? Bem, boa noite. Eu sou militante da sociedade civil, sou do Conselho do Estado e também presidente de uma ONG LGBT na Baixada Fluminense. E articulo com todos os movimentos sociais em prol de uma cidadania mais ampla, mais coesa e mais humana nas questões LGBTs. E também articulo junto com a questão da deficiência física, quanto a intolerância racial, religiosa, que está muito crescente, muito abrangente nesse momento tão crítico, político, que nós estamos vivendo agora. Então é isso. Eu acho que nós precisamos repensar e realinhar nossas condições humanas e sociais para combater toda essa diferença e tornar uma sociedade mais digna, humana e igualitária para todos. Obrigada. Nada. Estamos aí. Juntos somos mais fortes. Obrigado. Paula e Resch, aí vai o meu carinho, o meu beijo, felicidade pela bela festa e que você continue fazendo da sua vida uma festa eterna. Paula Godard, Fernando Resch, vocês estão aniversariando hoje. Eu desejo tudo de bom, muita felicidade, muita saúde, muito amor. Que vocês sempre sejam esses amigos maravilhosos que vocês são e que a gente sempre está compartilhando com os dois momentos de alegria. Que sempre se repitam e sejam uma tônica na vida dos dois. Um beijo, Paula Godard. Um beijo, Fernando Resch. Feliz aniversário. Parabenizar a Paula Godard e o Fernando Resch, da linda festa. São duas pessoas maravilhosas que sabem fornecer alegria e são grandes, grandes atores. Em homenagem a Frida Eva e Sônia Miriam Rebel. Tudo de bom. Gente carioca hoje pega duas atrizes aqui na festa, no momento que elas estão se deliciando com o aniversário do Fernando Resch e da Paula Godard. Chica Boa é a nova moda do Rio de Janeiro. Como é que está o espetáculo e onde está o espetáculo? Bom, o espetáculo agora nós já estamos no terceiro teatro. Nós fizemos no centro, fizemos na Zona Sul e agora estamos na Zona Norte, no Teatro Henriqueta Brieba, que é dentro do Tijuca Tênis Clube. Todas as sextas-feiras do mês de junho, às 20 horas, Chica Boa, uma comédia de Paulo Magalhães, que tem aqui comigo a minha companheira e amiga Gina Teixeira. Você faz uma mocinha, conta pra gente o teu personagem. Estou fazendo no momento a Chica Boa, que é a protagonista e temos a Ingrácia, que é a antagonista também, que arrasa e é um duelo imbatível. Uma comédia de costumes de 1940, que ela foi montada no Teatro Santana em São Paulo, foi montada num rival e na época até tinha um outro título, o Solar dos Urubus. Porque todo mundo se veste de preto, porque a Ingrácia quer que todo mundo se vista de preto. E eu, como sou clown, eu gosto de todo mundo colorido. Obrigada, Cida! Gente carioca! E vamos ao teatro, hein? Carina Duque Estrada, nossa excelente atriz, cantora, enfim. E é claro, não poderia deixar de lembrar, uma das finalistas do The Voice Brasil. Oi, Cidona! Tá uma barulheira gostosa hoje aqui, nessa festa linda, aniversário da Paula Goddard e do Resc. Meus amores, pra vocês, toda a prosperidade do mundo, todo o amor do mundo, obrigado, a gratidão imensa por tudo que vocês já fizeram por mim. E eu tô aqui hoje super feliz pra comemorar com vocês esse aniversário. E é muito bom, essa energia gostosa, essas pessoas. A gente chamou os amigos, os amigos não vieram, né? Só vieram quem é da família. Então, beijo pra vocês dois. Tereza Maio, uma pessoa, como pessoa maravilhosa, como atriz, melhor ainda. Como colega, então, nem se fala. São essas palavras que eu posso dizer pra essa mulher, que é realmente a mulher. Tira o chapéu. Querida, você é um anjo de pessoa. Aliás, você é uma coisa que está renascendo, que está nascendo, que está se apresentando. Uma coisa linda, um espetáculo que eu assisti de você. Uma janela para dentro. Olha, não percam. É um espetáculo maravilhoso, a história é lindíssima, o texto é maravilhoso. A direção é fantástica. E esta moça, esta moça, essa apresentadora belíssima, é uma atriz. É uma atriz excelente. Ela faz uma psicóloga, enfim, eu não vou contar, é homofóbica. Enfim, o texto, o tema é muito bom. Eu agradeço as suas palavras, você é muito gentil. E eu fico muito feliz quando vejo um espetáculo lindo, porque é tão difícil, né? Pra gente encontrar espetáculos bons. E esse texto é muito, muito, muito bom. E eu estou aqui muito feliz, no aniversário da Paula, que é uma pessoa muito querida. E eu não sabia que era o aniversário do Resc também. É, não sabia. Então, de qualquer forma, está uma festa, uma festa linda, cheia. Eu entrei e fiquei assustada, fiquei naquele canto. Porque eu sou tímida, não parece, mas eu sou. Mas é isso, estou muito contente. Estou fazendo um filme, se eu queria que eu dissesse o que eu estava fazendo. Eu fiz um filme agora, em Brasília, sobre a vida da grande atriz Dulcina de Moraes. E eu faço realmente um pedaço da história dela, fazendo o papel da própria Dulcina. E agora eu estou filmando, filmando, sai de baixo, 20 anos depois, o filme. Com o mesmo elenco que fazia na televisão. Ela é turma maravilhosa. E está sendo uma experiência linda, um reencontro com colegas, muito agradável. Tá bom? Obrigada, beijo. Beijo. Beijo de... Lolo, Duque Estrada, essa delícia de pessoa maravilhosa. Oi, Cida, tudo bem? Estamos aqui hoje para parabenizar o aniversário da Paula Goddard e do Fernando Resc. Dois queridos, entendeu, que eu amo de paixão. Cida, muito obrigada e beijo, 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 beijo. E gente carioca. Gente, estou aqui na festa do meu querido amigo e irmão Fernando Resc e a maravilhosa Paula Goddard. Parabéns, felicidade, uma festa maravilhosa. Muita gente bacana, muitos amigos e tudo de bom, Fernando Resc, para você e para a Paula Goddard. Pessoal, quem é que reúne essa plena de pessoas maravilhosas? Fernando Resc e para a Paula Goddard. Pessoal, professores, professores, maravilhosos, ícones do showbiz do Rio de Janeiro. Meu nome é Nath Jordi, eu vou agradecer com o seu movimento. Nosso movimento do Rio de Janeiro, sempre é um objetivo, levar pra igreja do Rio de Janeiro, fazer você e essa mídia predatória que está a mão no Rio. Fernando Resc é o ícone de garotas que só é quem bate no Rio de Janeiro. Pessoal, uma boa salva de palmas. Está Fernando Resc? Os maravilhosos, Daniel Sinis e Cida Moraes, somos melhores aliados do movimento do Rio de Janeiro. Eu segui o espaço deles e eu não sou bom nem nada. Eles foram bastante metido para a porta, os dois, no programa de garota. Então, o movimento próprio do Rio de Janeiro tem seu objetivo, sua guerra, a boa imagem do Rio de Janeiro no Brasil. Fazendo frente a essa mídia predatória que só bate no Rio de Janeiro. Eu vou falar nos toalhos aqui, vocês dizem que eu tenho que tirar o chapéu ou não, tá legal? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, tira o chapéu ou não? Tira o chapéu ou não? Tira o chapéu ou não? Fernando Resc, tira o chapéu ou não? Parece uma cantora sertaneja, não parece uma cantora sertaneja? Olha o teu sonho de ser um garamado E o pão gerar em mim e o teu caramado Sao, bate o meu pai E quando é mal, vai o seu pai Sao, aprendi o meu pai Tira o chapéu ou não? Não parece uma cantora Aqui emquele�inho, seu något latim, não parece umauchen E quando é uma am Richardsate? E quando é um poema, a Jackson do Sol⁄a eu dizem que ele Que não será uma máquina sentida For your happiness and for your love I'll give my last breath From this moment on I'll give my last breath I'll give my last breath I'll give my last breath And more and more I'll give my last breath While I'm gonna be Sticking in the air Not my feelings Not my strength I'll give my last breath 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 Parabéns 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 I'll give my last breath 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 Parabéns 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 Grand the farlan Parabéns 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 Parabéns